Pessoal, hoje eu quero dar uma dica simples de como economizar nos refilhos, 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 como é que fala, refilhos, refilhos, coloca aí nos comentários, de como economizar na hora de preencher aqui de sabão novamente, sabonete líquido, eu fui ver o refil no mercado, quanto que estava, está muito caro, em média 9,90, tem refil que chega a quase 15 reais, então eu achei muito caro, mas uma solução que você pode usar aí na tua casa é essa aqui, o que eu faço aqui, agora quem vier na minha casa vai descobrir o meu segredo, o que eu faço aqui, eu compro um detergente, não preciso ser dessa marca aqui, mas eu compro um detergente que em média custa 1,90, 2,10, 2,50, no máximo 3 reais, já é muito mais barato do que o refil de sabão líquido, e preencho aqui o nosso dosador, nosso aparelho próprio para isso, é só abrir aqui, colocar o detergente, e ele sai certinho, não estraga, não entope o bico ali de dentro, é como se fosse o sabão líquido mesmo, mas detergente, e ninguém percebe, se você quiser comprar aqueles transparentes, tem o detergente transparente, ele acaba fazendo a mesma função, e não parece que você está usando detergente daí, beleza? Se gostou dessa dica, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos, tem vídeo novo toda semana, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho